Franco Frattini morreu este sábado aos 65 anos num hospital de Roma. O político era o atual presidente do Conselho de Estado italiano. Foi comissário europeu da Justiça entre 2004 e 2008 sob a presidência de Durão Barroso. Foi também ministro dos negócios estrangeiros em dois governos dirigidos por Silvio Berlusconi. Primeiro entre 2002 e 2004 e depois de 2008 a 2011.